Polícia Federal na casa de empresários golpistas estremece o bolsonarismo. Eu sou Camila França, hoje é terça-feira, 23 de agosto, e este é o Boletim 247. E além de ter expedido mandatos de busca e apreensão nos endereços ligados a empresários que defenderam, lá em um grupo de WhatsApp, um golpe de Estado no Brasil em caso da vitória do ex-presidente Lula na eleição, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, também ordenou o bloqueio das contas bancárias dos empresários, bloqueio das contas dos empresários nas redes sociais, tomada de depoimentos e quebra de sigilo bancário. Lembrando que nesta terça-feira, na manhã desta terça-feira, o ministro Alexandre de Moraes determinou mandados de busca e apreensão na casa dos empresários bolsonaristas que disseram, que estavam em conversa, nós divulgamos na semana passada, esses empresários bolsonaristas que estavam discutindo em um grupo de WhatsApp dar um golpe no país. portanto, muito grave essa situação. E aí, o que aconteceu? Estremeceu o bolsonarismo. Está todo mundo irritado. E eu vou mostrar para vocês, aqui em nossa matéria, no portal Brasil 247. A operação está irritando também o Planalto, diretamente. O Palácio do Planalto reagiu com irritação, segundo a jornalista Andréa Sade, do G1. Por quê? São dois motivos elencados aí pela jornalista. O primeiro é que a operação acontece no mesmo dia em que Moraes se reunirá, Moraes, enquanto presidente do Superior, do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, se reunirá com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, na tentativa de diminuir as tensões entre a corte e as forças armadas. E o segundo motivo, porque a inclusão de Luciano Hang, dono das lojas Havan e aliado de primeira hora de Jair Bolsonaro, no rol dos investigados, foi vista aí como uma provocação. E a irritação foi escancarada pelos filhos de Jair Bolsonaro. Deixa eu mostrar também aqui para vocês a nossa matéria do Brasil 247. Eduardo e Flávio foram às redes sociais para defender os empresários golpistas alvos da Polícia Federal. Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro foram às redes sociais nesta terça-feira para defender estes empresários. O Eduardo Bolsonaro afirmou que a operação que tem como alvo esses empresários golpistas é, abre aspas, um ataque à democracia. E que estes empresários seriam homens honestos e que jamais tramariam golpe nenhum. Foram as palavras de Eduardo Bolsonaro em sua conta no Twitter. Ele defendeu os empresários. Um dos empresários envolvidos no grupo, o André Tissot, do grupo Sierra, afirmou na ocasião, esse que o Eduardo Bolsonaro está defendendo como um homem honesto que jamais tramaria um golpe. O presidente do grupo Sierra disse o seguinte, abre aspas, o golpe teria que ter acontecido nos primeiros dias de governo. Em 2019 teríamos ganhado outros 10 anos a mais, fecha aspas. Portanto, não são tão honestos assim, os empresários golpistas que estão tramando, que tramaram aí no grupo de WhatsApp só de empresários um golpe no país para impedir, caso o ex-presidente Lula vença as eleições, que ele chegue ao poder. Esse foi mais um boletim 247, que volta a qualquer momento com outras informações. Eu sou Camila França e peço que você faça o quê? Compartilhe este vídeo em suas redes sociais e também em seus grupos de mensagens no WhatsApp ou no Telegram. E se puder, seja um membro da nossa comunidade e apoie a mídia independente do 247, que trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana para levar o melhor conteúdo para vocês. Sou Camila França, fico por aqui. Boletim 247 pode voltar a qualquer momento com atualizações sobre esta operação da Polícia Federal e outros assuntos. E aí E aí E aí